Depois que você montou e travou bem com a fita crepe atrás, na frente, não é verdade? Você vai virar o contrário e vai cortar tirinhas de 5x5, 8 tiras, tá vendo? Você vai cortar o contrário agora. Olha só, 5x5. Gente, esquadro é tudo. Esquadro, certifica. Você tem uma. Gente, pega a visão. Uma. Esquadro. Duas. Descurso. Vamos lá. É um pouco escuro. Três. 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 Pausa. Então agora bora lá. Vamos terminar aí? Vai. Beleza. Vai tá ruim assim. Aí você encaixa lá junto com as outras. Ok? Rapaz, espera. Continua. O que eu quero falar? Vai. Aí depois disso, vira o contrário. Todas as lâminas. Guarnece a fita que você colocou. O que vai mandar? Porque essa aqui é a parte da frente. A parte tem que cuidar mais. Aí você vai travar com uma fita agora. Cada pedacinho desse. Aí é um pouco mais trabalhoso. Trava. Próximo trava. E assim por diante. Tchau. 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 Obrigado.